Em discurso ao parlamento, o presidente russo Vladimir Putin anunciou que o Tribunal Constitucional terá que decidir se ele poderá ou não concorrer a um novo mandato. Putin disse que após a adoção de uma reforma constitucional, seria possível reinicializar a contagem, limitando a dois os mandatos presidenciais. A medida lhe permitiria se candidatar à reeleição em 2024. Em princípio, essa opção seria possível, mas com uma condição, se o Tribunal Constitucional russo concluir oficialmente que tal emenda não é contrária à lei fundamental. Putin acrescentou ainda que a opção seria possível somente se os cidadãos apoiarem a emenda durante a votação nacional em 22 de abril. Ele reconheceu que os russos devem ter uma alternativa em qualquer eleição, mas considerou que a estabilidade deve ser uma prioridade. Os deputados adotaram nesta terça-feira, em segunda leitura, a mais importante, as emendas constitucionais desejadas por Putin e que visam deixar sua marca na Rússia nas próximas décadas. Anunciada de surpresa por Putin em janeiro, esta primeira revisão da Constituição desde sua adoção em 1993 é amplamente vista como uma maneira de se preparar para o período do pós-2024.